A CIDADE NO BRASIL Foda-se! Estes homens matam-me com as sladas de control, mano... Foda-se! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 e aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele está mesmo louco, mano. Ele gosta de pôr o ladrinho. Ele gosta de pôr o ladrinho. Você tem a cerveja aqui? Está absoluta. Estava também em casa a ver o panda. Ele já está no modo Sport. Ele tem aqueles modos, modo Eco ou Sport. Se queres te seja sincero... Nunca andas com isso? Ando, só que a diferença é que se nota não é assim tanta. Notas mais na resposta do pedal e assim. Mas a nível de suspensão endurece... A nível de suspensão isso não mexe nada, mas a nível de motor mexe um bocadinho. Sim, mexe. A resposta do pedal principalmente. O seu eu tenho que trocar, não é? Sim. Não, não posso trocar. Ele troca. Ele tem que deixar de resolver a relação. Opa, adoro mesmo. Se quiseres trocar o manual, passas a caixa para este lado. E usas no volante. Não, não. Deixa-te assim. Porque isto deste lado não é fácil. Chão. Sim. Pressione as calças. Pressione as calças. Peguei... É isso, mas... Pressione as calças. Meta o local. Olha, temos que ir lá outra vez Tu és tolo, olha, tens que dizer Como é que se chama o homem da eletrónica? É RC Powerhead.net O homem fez aqui um trabalho muito fixe E aconselhava-te a imedir isto? É um dos próximos passos Tu vais ficar surpreendido com isto Que isto está Está muito bom Está muito bom mesmo Principalmente, ele enrolar a velocidade Esquece, está a enrolar muito bem Mas eu acho que a grande cena deste carro Está na recuperação, o carro está com uma saída muito boa Muito boa mesmo Enrolar a velocidade, ele enrolar aqui o ponteiro Que é uma coisa louca E depois tens de experimentar um lance de controle também Ah é? É, aí com caralho Estávamos nós O carro está muito bom, está muito bom mesmo Não, fazem um trabalho É que, como dissemos há bocado Temos boas casas em Portugal Para mexer nos nossos carros Não precisamos de ir lá para fora Quando temos bom também é aqui, não é? Só temos é que começar a apostar um bocadinho mais Não é apostar, é acreditar mais É acreditar mais Porque a gente Somos bons E ponto final Por alguma razão Por alguma razão Muitas das grandes empresas Vêm aqui a buscar Os bons profissionais que a gente tem O que é que é que é que é que é que é a gente tem Eu esqueço que eu não tenho uma sida do canal. Olha que ele colocou o banco, ele não perdeu. Olha, mas da merda, moço. Como é que tu matas-me de coração, caralho? E estás deste lado? E eu estou deste lado? É a diferença de eu conhecer bem a pista, moço. É esta ou outra? Não, é esta ou outra também. Xau, mano, que adora este carro, moço. Mata-te o meu coração. Mas não há palavras. Não há palavras. Como tu disse, em off, que eu adoro este carro. E mais uma vez, está aprovado porque é que eu adoro este carro. Eu não me sinto muito à vontade, mas a vantagem de conhecer bem a pista é brutal. E como tu disseste, disseste para eu abusar bem no carro, eu abusei... E o carro é para experimentar também. E pá, esquece. Esquece. Eu adorei esta eletrónica. O carro em si, pá, gosto, ponto final. Mas a eletrónica disto está qualquer coisa, meu. Está qualquer coisa. Gostei bastante. E é como tu digo, não é a velocidade de ponta que ele faz, porque fez. Mas a recuperação dele é... Esquece. É brutalíssima. Brutalíssima. Homem. Da eletrónica. Está de parabéns. Renato Costas. Renato. Renatinho. Só para relembrar o nome. Estás lá. Estás lá, meu filho. Malta, espero que tenham gostado. Eu adorei. É brutal. É brutal este carro. É brutal este carro. Estás bem? Apanhas-te um cagasse mais ou menos. Deus-me a oi. Eu ouço. Você sou o mesmo do... Oh, o carro passou. Parabéns. Brutal. Brutal. Não é por... Oh pá, não é por medo. Ai, não é por medo. Não é o medo em si. Foi mais a adrenalina. É que é brutal. É, é. Eu também, quando estava desse lado, todas as garras, também... Apanhas-me um cagaço do caralho. Seja 40, não se desmanchas-me por um interesse. Boa, vou desmanchar aquela merda gostante. Ah, pronto. Não, não é por dentro de pista, meu. Tu és... Não, não é por dentro de pista. Não, vou fazer trackdays, boa. E eu... Mas se perdes-me mal na caixa, meu tudo. E depois, eu também, por tipo, por tipo, tens-me parabéns. Oh, bicho, sente-se seguro. O bar não reduzi, ele te capinha a patilha. Zaz, bota. Não estou no reduzi. Sente-se boé, tipo, tu... Oh pá, dá-se-lo bem. Sem dúvida alguma. E o pessoal que quiser... Piso experimentar, não tenha medo. Portanto, sentes mesmo. Oh pá, é mais... Sentes medo. Sim, anjo. Não te conhece, percebe? Mas... Desprez-te, mas... Mas depois de andar contigo, sente-se mesmo. Sabes o que é que estás a fazer, entendes? Sim. Conheces a pista, como tu dizes. Conhece a merda. Já? Sim. Foda-se. Estes homens matam-me com este longe de controle, mano. Foda-se. Estes que sinto um longe de controle aqui, mano. Olha, este longe de controle... Eu não te vou mentir, o carro é espetacular, mas ainda não chegou ao longe de controle do E7. Mas está muito perto disso, mano. Ah, puta, que pariu. Que brutal. Faz-me para baixo. Está? Sim. Estás achando que ainda foi pior, mano. Ai, Jesus. É só para esticar as vialas. Ai, Jesus, mano. Estás achando que ainda foi pior, não foi? Ai, que cena brutal. Ai, que cena brutal. Ai, que cena brutal.